Olá, a sexta turma do Superior Tribunal de Justiça decidiu que a lei Maria da Penha se aplica aos casos de violência doméstica ou familiar contra mulheres transexuais. No julgamento, o colegiado deu provimento a Recurso Especial do Ministério Público de São Paulo e determinou a aplicação das medidas protetivas requeridas por uma trans após sofrer agressões do pai. O relator-ministro Rogério Schett Cruz apontou que o verdadeiro objetivo da lei é punir, prevenir e erradicar a violência doméstica e familiar contra a mulher em virtude do gênero, que é uma questão cultural e social, e não por razão do sexo biológico. Em outro julgamento, a sexta turma reafirmou que nudez não é indispensável para caracterizar crimes do Estatuto da Criança e do Adolescente por exposição sexual de menores. A relatora-ministra Laurita Vaz reforçou que é preciso analisar todo o contexto da conduta investigada. E é imprescindível verificar se há evidência de finalidade sexual, o que pode ocorrer sem a exposição dos genitais do menor. Desta forma, o TJ deverá julgar novamente uma ação penal que havia absolvido um homem acusado de produzir e armazenar imagens pornográficas de menores, sob o fundamento de que não teria havido exposição da genitália das vítimas. E a quinta turma anulou a condenação, em segunda instância, de Johan Romonay, pelo homicídio culposo do estudante Raul Aragão, morto em 2017, após ser atropelado enquanto andava de bicicleta em Brasília. Um segundo laudo pericial, feito por iniciativa da desembargadora relatora do caso no Tribunal de Justiça do Distrito Federal, apontou que a causa do acidente foi excesso de velocidade. O colegiado considerou que a produção do laudo suplementar desrespeitou o sistema acusatório, causando prejuízo ao réu. Com a anulação, foi determinado o retorno dos autos a corte de segunda instância para novo julgamento da apelação da defesa sem um laudo considerado nulo. Você confere outras notícias no site do STJ e nas nossas redes sociais. Até a próxima!